Olá, eu sou a Viviane Guilherme, nós estamos em mais um programa do Observatório do E-Commerce Brasil e hoje nós vamos conversar com o Fernando de Giorgi, ele é da Uniconsulta e o papo hoje vai ser sobre estoque, gestão de estoque e abastecimento, um pouquinho sobre o E-Commerce. Seu Fernando, bom dia. Olá, como é? É, seu Fernando, nós estávamos batendo um papo aqui antes, para que vocês saibam, e é muito rico, muitas pautas, muitas possibilidades de discussão. Mas para a gente começar, eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho sobre estoque lógico. O que é isso? Que problemas isso causa para o empresário quando ele não entende a diferença entre o físico e o lógico? E ele trata isso como uma coisa só. Que tipo de problema o senhor tem visto com relação a isso? Bom, esse assunto é antigo, esse assunto existia, esse problema sempre existiu, inclusive antes da internet. O estoque lógico é aquilo que nós pensamos que existe via relatórios ou telas do computador. Então é aquilo que foi registrado, as entradas e as saídas registradas. É o que ele liga o computador e vê que está lá. É, eu ligo e vê que está lá. E o físico é aquilo que realmente existe. Então, quando a organização é muito boa, esse índice chega a 99,9%. Quer dizer, na maioria, na grande maioria das vezes, eu posso confiar que o lógico é igual ao físico. Agora, quando a organização não é boa, eu posso ter uma diferença entre eles. E essa diferença vem praticamente por dois motivos. Alguém mexeu no estoque físico, na mercadoria que estava na prateleira, tirou e não registrou no computador. Ou vice-versa. E vice-versa. Ou seja, era só um bug no sistema que fez com que as quantidades apontadas no computador não correspondesse às quantidades em estoque. E o cliente que está na tela, comprando na loja desse cliente, não faz a menor ideia disso? O problema na internet é que, como o cliente não está diante da mercadoria, como se ele estivesse no balcão, no balcão não existe esse problema. E não está vendo o dono da loja. E não está mexendo na mercadoria. A mercadoria existe. Fisicamente, ele mexe na mercadoria, tanto é que ele leva para casa. E na internet, ele está trabalhando com o estoque lógico. Então, o internauta, o cliente, está se referenciando a um estoque que, para ele, existe. Mas pode ser que não exista, porque ele está se referindo ao estoque lógico. O que acontece na maioria das pequenas lojas? A maioria das pequenas lojas, eles estão tentando aumentar as suas vendas... Através da internet, por exemplo. É, por multicanal. Então, eles vendem tanto no balcão, quanto na internet. Só que, ele pode vender para o balcão, para o cliente, através do balcão. O que ele está fazendo? Ele está mexendo no estoque físico. E não está registrando isso no estoque lógico. O estoque lógico está defasado em relação a isso. Então, o estoque lógico, vamos supor, está com duas peças, ele acabou de vender as duas peças. Um internauta entra e compra uma das peças. Quando isso vai para análise de fraude, vai para o pagamento e cai na loja, ele não tem as duas peças. Aí, ele tem que sair correndo para... Para poder repor aquela peça. Para poder repor a peça. Porque houve uma defasagem entre as movimentações do estoque físico e o registro dessas movimentações no estoque lógico da loja. Eles se conformam com isso. Quando eles se conformam com isso, a vida dele passa a ser muito complicada. Porque ele vendeu, mas qual é o custo dessa venda? Ele teve que correr atrás. Então, a vida dele passa a ser tomada por essas imperfeições. Para resolver isso, Fernando, além de planejamento, teria que ter uma tecnologia integrada? Aí, o multicanal hoje... É possível fazer isso? O multicanal hoje é um desejo. Ele não tem uma tecnologia desenvolvida para isso. Mesmo as grandes lojas que fazem o back-office, os grandes softwares que fazem o back-office de lojas físicas, ainda não resolveram essa questão. Tem duas questões básicas aí. As lojas, mesmo as lojas físicas, não conhecem muitas vezes o estoque do centro de distribuição. Os que têm um centro de distribuição, eles não conhecem. Isso seria muito bom. Porque se eu estou em uma loja física, um cliente pede uma mercadoria. Ele gostou do sapato, do sapato 39, modelo X, só que ele gostou da cor marrom e eu tenho a cor preta. Ele poderia... Seria ótimo se ele falasse... Eu não tenho, mas o meu centro de distribuição tem. E eu consigo que esse sapato venha para cá em duas horas ou você passa aqui amanhã ou você pega. Ou se não, na melhor das hipóteses, eu entrego isso na sua casa. Seria ótimo. Agora, ainda mais avançado, eu não tenho aqui, mas eu tenho uma loja pertinho daqui da nossa rede. Então, eu vejo o estoque da outra loja. E se a gente está falando de estoque compartilhado? Aí, o que eu... Cada loja é um depósito. Cada loja é um depósito. Então, tem uma loja e enxerga o estoque da outra. Sim. E cada loja também enxerga o estoque do centro de distribuição. E se o cliente concordar, eu posso combinar com ele que, ao invés dele passar na loja aqui duas horas, ficar dando uma volta no shopping, eu entrego na casa dele. Muito mais confortável. Então, como é que eu faria? Eu entraria na loja virtual, da loja física, pegaria os dados dele, ele passaria o cartão, e esse compromisso de entregar na casa dele, fica por conta da loja virtual. Então, agora, quando eu faço isso... Ele não perde a venda. É comum você chegar na loja hoje e não ter os. A cor do sapato, por exemplo, que você quer levar. Pois é. Então, a loja... Qual é o centro? Qual é o aspecto mais importante de tudo que eu falei? É que esse centro de distribuição tenha um único controle. Tenha um controle centralizado. Então, a loja é abastecida diariamente. Diariamente você abastece a loja. Nada mais. É, senão, um pedido diário. Um pedido com muito qualquer. Um pedido comum. Um pedido de um cliente. Então, esse pedido também entraria pelo mesmo canal que os pedidos da internet entram também. Então, eu tenho... Totalmente integrado. E cada loja seria considerada um depósito. O centro de distribuição alimenta a loja. E a loja, no final do dia, diz o que vendeu. Então, esse sistema central sabe exatamente o que está na loja. E as saídas diárias da loja é um problema ainda não muito resolvido porque tem o PDV. Um dia nós vamos integrar o PDV com esse sistema integrado. Então, eu vou saber em tempo real o que tem na loja. Tudo isso que eu te falei ainda é algo por ser feito. Para poder falar um pouquinho, Fernando, com relação a planejamento. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele não planeja. O brasileiro, ele faz. Ele faz fazejamento. Essa tem uma expressão que eu uso. Como é que o empresário pode começar a pensar o planejamento da gestão do estoque, do abastecimento da sua webhistória aqui no Brasil? Eu acho que o princípio básico do planejamento é que os agentes envolvidos no planejamento tenham uma confiança muito grande entre si e tenham um comprometimento em relação ao que foi planejado. Se isso não acontece, o planejamento vira uma miragem, como você falou. Então, o que acontece no Brasil é que esse nível de compromisso é relativamente baixo. Então, o planejamento funciona só quando há uma relação de domínio. Por exemplo, o planejamento de uma indústria, de uma montadora, funciona porque as empresas de alta peça são altamente dependentes da montadora. Então, quando há uma relação do forte com o fraco, o fraco cumpre o compromisso, porque é obrigado a cumprir o compromisso com uma questão de sobrevivência. Agora, um planejamento entre iguais é muito mais complicado, porque o planejamento, as atividades conjuntas de pessoas que têm uma igualdade de pressão uma sobre a outra, passa por um respeito que transcende um e transcende o outro. É um respeito social. E aí a gente vai cair na linha da cultura. E aí entra na... Então, o comércio eletrônico, ele tem uma característica muito diferencial. Ele tem que ser em rede. Quem comercializa, muitas vezes, não sabe fazer a gestão de um armazém. Quem comercializa não tem o software de análise de fraude. Quem comercializa tem que se ligar com as operadoras de cartão. Eu tenho que contar com os transportes, eu tenho que rastrear os transportes. Eu tenho que ter um site que usa uma tecnologia e ter um back-office que usa outra, com características muito diferentes. Então, eu preciso de um conjunto de partes bastante diferentes. Para gerenciar essa diversidade de processos e de canais. Então, nos outros países, com uma tradição muito maior em termos de funcionamento sistêmico, distribuição, produção, circulação de mercadorias, isso é algo que funciona. Eu posso contar com a seriedade de um operador logístico, com a seriedade de um fornecedor, com a seriedade de uma empresa de TI. Eu posso contar com... Então, eu posso descentralizar a minha atividade e me ater àquilo que eu sou muito bom, que é a parte de comprar e vender, a inteligência de comprar e vender. Aqui no Brasil, você tem que internalizar muitas dessas operações, porque esses agentes ainda não são completamente confiáveis. E isso aí tem um processo evolutivo bastante grande. Por exemplo, eu posso citar um exemplo. As transportadoras de mercadorias leves tinham um índice de acerto de pontualidade abaixo de 80%. Isso, por exemplo, aqui em São Paulo? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Hoje, quase todas têm um índice de pontualidade acima de 95%, uma chegando até 97%. Quer dizer, houve um processo evolutivo bastante grande, inclusive empresas que não tinham como foco de investimentos a tecnologia, como é o caso de transportes. Então, isso está num processo evolutivo, mas ainda está longe de ser o que é nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou na própria Europa. Então, nós temos que passar por esse estágio, e esse estágio ainda passa por uma empresa com grande gigantismo. Eu tenho que internalizar essas operações e tenho que ficar muito sob controle para que o planejamento funcione. Tem que ser monitorado. É, eu tenho que monitorar essas partes todas. Isso carrega muito o sistema. Não é à toa que nós temos um melhor sistema financeiro do mundo e não é à toa que nós temos também, em termos de back-office de comércio eletrônico, também um dos melhores do mundo. É que nós somos obrigados a isso, porque somos obrigados a ter uma função de monitoramento muito bem feita e segurança muito bem feita. Tem alguma dica? Eu estou hoje começando, ou eu descobri por que eu tenho todos esses problemas, vendo esse programa. O que eu preciso fazer para começar? Por onde eu começo para organizar o meu estoque? O estoque, a acuracidade do estoque é parte essencial de uma loja virtual. Por um motivo muito simples. Se você não cumprir as suas promessas, você morre. Então, você só pode oferecer ao seu cliente aquilo que você tem. Então, se você não tiver, você pode correr atrás, mas o seu custo disso aí é muito alto. Então, o primeiro conselho que eu dou é venda, exiba na sua loja o que você tem. Nunca exiba o que você não tem. Quando muito, você fala assim, se está esgotado, se você deixar o seu recado, eu volto. Quando eu tiver, eu te aviso. Quando muito isso. Respeito ao cliente. Respeito ao cliente. Então, isso aí eu acho um andamento número um. Agora, para você igualar o estoque físico àquilo que você está oferecendo na loja, você precisa ter uma disciplina muito grande. Então, se você tem uma loja física associada a uma loja virtual, uma das maneiras é você segregar o estoque. Mas também não é uma boa ideia. Uma outra ideia é você falar assim, olha, eu vou deixar o meu estoque, se você tiver muitas lojas, eu vou deixar o meu estoque no centro de distribuição. Aí eu começo a controlar a melhora. Na loja eu vendo o que tem na loja e no site eu vendo o sistema distribuidor. Então, para isso, eu tenho algumas dificuldades. Quando eu deixo o estoque em um operador logístico, esse operador tem por finalidade ser muito rápido ao receber e ser muito rápido ao expedir e nesse ínterim saber onde guardar para poder expedir rapidamente. Então, ele tem que receber a informação que você passa, seja as suas compras ou seja o seu pedido de saída, de uma maneira muito orientada para a performance dele. O que acontece é que você, em geral, quem tem a mercadoria nos operadores logísticos, manda a informação de uma maneira muito ruim. Então, ou com erros ou com referências, por exemplo, eu faço uma referência na nota fiscal e o produto é outro, ele tem que ligar para mim para saber a relação entre essas coisas. Então, tem que evoluir muito uma peça no meio entre o operador logístico e o logista, que é um software que faz essa articulação de tal forma que a informação possa fluir, possa ser processada... Entre uma ponta e outra. Entre uma ponta e outra. O operador, por melhor que ele seja, se a informação não vier, do jeito que ele precisa, ele vai ter um custo muito elevado. Esse custo vai ser passado para o logista e ele não consegue pagar. Então, aí entra uma outra figura, que é o portal. Que é uma espécie de uma arma. Então, você pode se associar a quem... Eu sou uma loja e esse portal conta já com esse sistema, conta com o operador logístico e você parte disso daí. Eu acho que essa é uma outra maneira de você se ater só àquilo que você sabe fazer, que é comprar e vender. Outro conselho muito importante é atenha-se ao que você sabe fazer. Quer dizer, não se aventure em categorias que você não conhece muito profundamente. Eu tive uma surpresa bastante grande. A gente já sabia que tinha algumas lojas que eram especializadas em algumas categorias. Quando entrou o comércio leitônico, todo mundo começou a vender tudo. Mas de tudo. Especialmente as grandes lojas. Mas existem lojas que têm um conhecimento muito grande de determinadas categorias. O que é conhecer uma categoria? Conhecer uma categoria é conhecer os dois lados. Conhecer o consumidor muito bem, daquele tipo de produto. E conhecer o mercado fornecedor muito bem. Mas nos seus detalhes. Como é que ele embala? Como é que ele cobra? Qual é que é o grau de confiança que eu tenho que ter? Como é que eu negocio? Quais são as manhas dessa negociação? Como é que eu armazeno? Como é que eu trato a mercadoria dentro do armazém? Como é que eu entrego essa mercadoria ao cliente? Isso aí é uma sabedoria. Que não se encontra assim. Não se obtém muito rapidamente. Então, quando você começa a vender de tudo, você não vende bem tudo. Você sabe algumas coisas. Você é especializado em ótica. Você é especializado em artigos de pesca. Você é especializado em calçado. Você é especializado em vestuário. Então, eu acho que uma grande saída para os pequenos logistas é um nicho. É a especialização. É aquilo que ele sabe fazer muito bem. É aquilo onde ele obtém vantagens. Agora, qual é a fragilidade dele? A fragilidade dele está depois de fechar o pedido. Depois do fechar o pedido que ele tem que entregar essa mercadoria e entrar em contato contínuo com o cliente para saber se o cliente está satisfeito ou não, aí ele se perde. Ele tem que ter todo esse processo que está lá atrás para poder amarrar todas essas pontas. A mortalidade dele, o precoce das lojas, vem basicamente por dois motivos. Um, que ele não consegue administrar bem a loja porque ele se perde nos tempos que ele mesmo cometeu. Então, ele não atualiza muito bem a loja. Ele não parametriza a sua loja porque o tempo dele é consumido por essas atividades decorrentes das suas próprias imperfeições. Então, tem que se dar uma solução para aumentar a longevidade dessas lojas. A solução ainda está por vir, mas ela passa por um portal. Ela passa por um congregado de lojas e que supra essas deficiências logísticas e possa baixar o custo das operações. Baixar o custo das operações. E passa por aí. Eu acho que isso aí, ainda no Brasil, isso aí está um pouco defasado, mas vai chegar. Essa articulação no pós-fechamento e pedido é o segundo motivo da mortandade. Eu vendo, mas não consigo concretizar a minha entrega porque não é o cliente que vai buscar, sou eu que vou entregar. E eu tenho que entregar no prazo e na qualidade que eu disse para ele. É aí que moram todas as dificuldades. Seu Fernando, eu vou agradecer. Foi uma honra conversar com o senhor. Já acabou. Está vendo o palco que estava tão bom por mim aqui e continuava. Eu quero agradecer a tua presença. Quero agradecer a presença do seu Fernando. Foi uma honra. Muito obrigada. A gente se vê no próximo programa do Observatório Comunos Brasil. Até mais. Legenda Adriana Zanotto